Olá, bom dia a todos, olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao Leis de Tanto de Mundo como o Professor Gabriel, hoje temos uma, vamos a falar sobre os pronomes pessoais, tem sido uma verdade, já temos nesse caso o inglês, portanto, vamos agora passar em português, isso é muito importante, é, por favor, não esqueça de subscrever o nosso canal, então vamos lá aos nossos, tanto aos pronomes pessoais na língua umbundo. Amém, eu amei, amei, você, tu, ouve, ouve, eie, eie, vai ser nesse caso ele ou ela, é, tu, é, tu, nós, é, nem, é, nem, vós, ouve, 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 eles ou elas, vamos em suas descendências, amendi, ouve, 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 falar, ocupópia e falar, ocupangula conversar ocupangula, conversar e depois o cutalaveia já falamos que é trabalhar, ocupulia comer, ocupulia comer para nós podermos fazer tanto a conjugação de todos os verbos no presente, no indicativo nesse caso, nós usamos nós cortamos o ocup, a partícula ocup, depois ficamos apenas com, por exemplo, no verbo ocupópia, que é falar fica nesse caso, amendipópia amendipópia então, ocupangula nesse caso, é ovangula de acordo das decinências então, muito obrigado por favor, subscrevam o meu canal partilhem lá no facebook, no whatsapp no instagram, no twitter vamos juntos criar um mundo maravilhoso as próximas vezes estaremos é providenciando-os também aulas de quimbundo quimbundo nesse caso, aulas de quimbundo aulas de quicongo aulas de mianekahumbi aulas de chocue aulas de fiote assim sucessivamente esteja ligado ao meu canal professor António Gabriel ticha Gabriel do ticha Gabriel